Livro O que é a Universidade? Da coleção Primeiros Passos. Narração Victor Vaz de Campos. Sete preconceitos antigos sobre a educação superior. Primeiro preconceito. A educação superior deve ser para uma elite e não para as massas. Segundo preconceito. A educação superior diminui a qualidade conforme se divide com o maior número de gente. Terceiro preconceito. Só uma proporção mínima é apta para a educação superior. Digamos 0,01 ou 1%. Quarto preconceito. Para a educação superior se devem selecionar os mais aptos. Quinto preconceito. Não se deve proporcionar educação superior além das possibilidades de emprego. Sexto preconceito. O Estado já está gastando demasiado em educação superior. A educação superior não deve ser gratuita ou semi-gratuita. Sétimo preconceito. Não se deve querer que todos sejam profissionais. Seria horrível um mundo em que não houvessem operários. O termo universidade está ligado a muitos outros. Cultura, ciência, ensino superior, pesquisa, autonomia, etc. Que devem ser conjuntamente compreendidos. Como inúmeras instituições sociais de nosso mundo, questiona-se se suas finalidades e seus ideais, tradicionalmente aceitos, permanecem válidos nos dias de hoje. Certas funções, como as de qualificar os mais aptos para as diversas profissões, diferenciar o saber científico e o pré-científico, a cultura erudita e a popular, tornar a universidade mais democrática, tanto no sentido do poder interno, quanto no sentido de abri-la para as camadas mais vastas da população, transformaram-se em problemas. Qual o seu significado verdadeiro? A que e a quem ela serve? Que caminhos está trilhando? Essas perguntas apresentam muitas respostas. Minha proposta é a de que, para compreender o que é universidade e sua situação atual, há necessidade de se buscar uma visão da totalidade que apanhe as relações entre esta instituição e as estruturas e processos sociais da sociedade onde ela está inserida, que mostre como ela foi e está sendo produzida. As forças sociais que atuam nela e sobre ela, as formas de organização que assumiu no passado e as mudanças em curso, o conteúdo de suas políticas de ensino, pesquisa e extensão, os graus de autonomia, seu vínculo com o processo de democratização, as contradições que enfrenta, as carências e limitações de sua missão, o sentido de sua atuação. Tal empreendimento exige uma análise de fatores históricos, estruturais e conjunturais que levem em conta a multiplicidade de dimensões da vida coletiva, aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais. Ora, este quadro é muito abrangente e exigiria um espaço que escapa a forma e as finalidades propostas para um livro desta coleção. Assim sendo, tratei de escrutinar um pouco da gênese da universidade na história, aspectos básicos de seus agentes, estudantes, professores e funcionários. Elementos de sua estrutura e relações de poder. Algumas de suas finalidades básicas e problemas atuais mais gritantes. Tentando compreendê-la no seu processo de desenvolvimento, uma análise pormenorizada será feita do movimento de reforma universitária na América Latina, bem como de componentes da dinâmica passada e presente da vida universitária brasileira. Visões da universidade Se encararmos as visões globais que se tem hoje da universidade, num plano bem geral, elas seguem distintas orientações. Nos países socialistas, as universidades têm sua autonomia condicionada pelo Estado e por uma orientação teórica central. Algumas mantendo a rigidez e a hierarquização e a hierarquização, outras as modernizando. Seguem uma planificação e buscam avançar nas realizações científicas e tecnológicas, bem como formar especialistas de alto nível, procurando identificar-se com o desenvolvimento e a edificação do próprio socialismo. Nos países capitalistas, as universidades apresentam um grau de autonomia e de avanço tecnológico e científico variáveis, sendo condicionadas de modo diferenciado pelo tipo de desenvolvimento seguido, quer pelos países desenvolvidos centrais, quer pelos países subdesenvolvidos dependentes. Como é o caso do nosso país. Tanto nos centrais, como nos periféricos, vale a pena destacar as seguintes concepções universitárias. Existem aqueles que veem a universidade como o lugar historicamente apropriado para a criação e divulgação do saber, para o desenvolvimento da ciência, para a formação de profissionais de nível superior, de nível superior, técnicos e intelectuais que os sistemas necessitam. E como a instituição social que articula o ensino, a pesquisa e a extensão, nos níveis mais elevados da política educacional de um país, satisfazendo os requisitos prefixados pela sociedade. Contida dentro de certos limites, é-lhe permitida relativa autonomia, desde que não se contraponha aos objetivos postos pelos governantes e setores privados mantenedores. Há outros que encaram a universidade como um dos aparelhos ideológicos privilegiados da formação social capitalista, tanto na reprodução das condições materiais e da divisão social do trabalho em intelectual e manual, quanto para garantir as funções de inculcação política e ideológica dos grupos e classes dominantes. Esta visão salienta que há uma recíproca influência entre os fatores externos socioeconômico-políticos e os fatores internos da estrutura universitária, que estão determinados por aqueles podendo, por sua vez, influenciá-los mais ou menos segundo as condições concretas de cada situação. Uma vertente, dentro deste grupo de cunho extremador, supõe que há uma teoria científica global já elaborada para a explicação das leis do capitalismo, e que, portanto, ela se torna repetitiva na academia e o importante é o agir, e é transformar o mundo, minimizando ou ignorando a reflexão teórica. Outra vertente, ainda na mesma concepção, procura colocar a universidade dentro do contexto contraditório do capitalismo, analisando seus limites e possibilidades, e insere a luta universitária no conjunto das lutas sociais, explicitando como os intelectuais universitários podem se constituir em intelectuais orgânicos das classes subalternas, e podem colaborar na conquista da hegemonia da sociedade civil por essas classes. Existem os que mantêm a visão persistente daqueles que defendem o otimismo pedagógico, segundo o qual se crê na educação como mola propulsora da mudança social e do desenvolvimento, e chega a supervalorizá-la. Depois das rebeliões estudantis da década de 60, seus propugnadores argumentaram que nas sociedades programadas da era pós-industrial, dominadas pela tecnocracia, as universidades se constituem dos poucos grupos de resistência contra o poder dos tecnocratas e dos sistemas políticos autoritários. Que as universidades detêm o poder das informações e dos conhecimentos que os sistemas necessitam para a sua reprodução, o que os faz dependentes delas. Que o movimento estudantil, em seu interior, por suas características peculiares e por não ser ainda totalmente contaminado pelos valores reinantes, tem condições de ser descomprometido com o sistema e lutar por sua transformação. Por fim, um grupo que se inscreve dentre os defensores da ideia de que a escola está morta, considera a universidade algo ultrapassado, obsoleto, devendo ser totalmente reformulada ou acabada. Para mim, a universidade é um lugar, mas não só ela, privilegiado para conhecer a cultura universal e as várias ciências, para criar e divulgar o saber, mas deve buscar uma identidade própria e uma adequação à realidade nacional. Suas finalidades básicas são o ensino, a pesquisa e a extensão. Ela é a instituição social que forma, de maneira sistemática e organizada, os profissionais, técnicos e intelectuais de nível superior que as sociedades necessitam. Situa-se na esfera da superestrutura, dentro da sociedade civil, mantendo vínculos com a sociedade política e a base econômica. Serve, normalmente, a manutenção do sistema dominante, mas pode também servir à transformação social. Deve ter ampla autonomia para cumprir as suas finalidades, garantindo o pluralismo de ideias e a liberdade de pensamento. Em alguns países, cumpre papel destacado na formulação da política científica e tecnológica, na crítica das teorias que informam o desenvolvimento e no fornecimento de subsídios para sua implementação e execução. Em todas as sociedades, mas principalmente nas dependentes, cabe-lhe exercer tarefas urgentes de compromisso social. Estas interpretações sobre a missão e finalidade da universidade ressoam na América Latina, cuja dependência cultural e externa é estrutural e são repetidas ou recriadas com matizes peculiares à situação de cada país. Apesar de algumas tentativas de maior ou menor eficácia no sentido de contribuição da universidade para romper com a dependência e colaborar num projeto próprio de desenvolvimento, no sentido de democratizar o meio universitário e de preparar profissionais competentes, a tendência geral predominante a avalia como incapaz de acompanhar o padrão moderno das sociedades desenvolvidas, como compactuando com o conservadorismo e como um instrumento de resistência à mudança interna e externa. Uma leitura das finalidades que as universidades latino-americanas se propõem e que constam de seus estatutos daria uma impressão bastante positiva. Contudo, quando se pesquisa o cumprimento dessas finalidades e a carência de meios e recursos humanos e materiais, comprova-se uma enorme distância entre o desejado e o realizado. Assim sendo, como essas finalidades não são atingidas e as avaliações apontam um conjunto de lacunas e desperdícios, de tempo sem tempo se promovem campanhas ou se elaboram projetos de reforma universitária. Um desses movimentos reformistas, a partir do Manifesto de Córdoba, em 1918, na Argentina, pelo reconhecimento consensual de que ele se constituiu num marco histórico em todo o continente, pelo impacto que alcançou e pelas repercussões efetivas que produziu, será exposto de forma mais sistemática nesse trabalho. Projetos de reforma universitária. Como consequência desses movimentos e das novas ideias gestadas pelo desenvolvimento científico e tecnológico dos países industrializados, os autores costumam distinguir dois modelos amplos de reforma. A. Projetos tecnocráticos. Que veem a educação como instrumento para o desenvolvimento econômico e social. A. A universidade formando recursos humanos e provendo que know-how técnico e científico para a produção econômica e para a administração pública e privada. B. Projetos autonomistas. Que veem a universidade em sua missão de crítica, de formação da liderança e das ciências apropriadas à nação. que deve lidar com as questões políticas e participar das análises e decisões sobre os modelos de desenvolvimento. Subdividem-se ainda estes últimos projetos em nacionalistas desenvolvimentistas, que são aqueles compatíveis com o chamado capitalismo nacional, típicos do período populista e revolucionários, que buscam transformações estruturais nos sistemas socioeconômico-políticos. Enquanto os projetos tecnocráticos defendem reformas internas, modernizar carreiras, métodos, aumentar vagas e instalações, etc., valorizam mais as ciências exatas e menos as ciências sociais, vistas com temor a não ser quando funcionais ao sistema, reivindicam completa despolitização das universidades e situam-nas como apoio do Estado. Os projetos autonomistas defendem reformas externas como as mais importantes, querem uma ciência militante, reivindicam uma universidade politizada e totalmente participante e defendem-nas como autônomas do Estado, como crítica constante da sociedade e do regime dos quais se insere. Em termos gerais, que se aplicam a quase todos os projetos latino-americanos de reforma universitária, a constatação é a de que eles têm sido geralmente parciais, limitados, experimentais, sendo seu destino os arquivos, ou uma execução falha com rápido abandono. As causas são diversas. Objetivos ambiciosos, inadequação à realidade, postura legiferante de privilegiamento de aspectos administrativos e funcionais, em detrimento dos aspectos substantivos de conteúdo. Falta de convicção dos reformadores, falta de consenso dentro das universidades, pressões de resistência de pessoas e grupos contrários à reforma, entre outras. A universidade na história. Origem e desenvolvimento. Herdeiras das instituições do mundo greco-romano, as universidades foram assumindo uma forma específica no contexto religioso do Oriente Islâmico e do Ocidente Cristão. Na época feudal, existiram os chamados Estudia Generalia, lugares frequentados por estudantes vindos de todas as partes. Para terem o direito de ensinar ou de conferir graus, eles precisavam de uma licença do Papa, do Rei ou do Imperador. A excelência de algumas grandes escolas no fim do século XII extrapolava suas dimensões locais. Os estudantes, professores e clérigos desfrutavam de privilégios e imunidades, tais como proteção contra prisão injusta, permissão para morar em segurança, direito de interromper os estudos, proteção contra extorsão em negócios financeiros, etc. Dentre os Estudia Generalia mais conhecidos, destacaram-se os de Paris, Bolonha, Nápoles, Oxford. Segundo algumas fontes, a palavra Universitas foi originariamente aplicada às sociedades corporativas, escolásticas e, provavelmente, no decorrer do século XIV. O termo passou a ser usado à parte, no sentido exclusivo de uma comunidade de professores e alunos, e cuja existência corporativa houvesse sido reconhecida e sancionada pela autoridade eclesiástica ou civil. Outras fontes indicam que a influência da cultura árabe e a instituição de El Alzar, no Cairo, ano de 970, na fundação da Escola de Medicina de Salerno, na Itália, no século XI. Naquelas escolas, o centro era o ensino do direito, mas, posteriormente, ao concílio de Latrão. O núcleo passou a ser a teologia. Uma lista das universidades num sentido mais próximo às da época moderna poderia ser a seguinte. Bolonha, 1108, Paris, 1.211, Pádua, 1.222, Nápoles, 1.224, Salamanca, 1.243, Oxford, 1.249, Cambridge, 1.284, Coimbra, 1.290, Praga, 1.348, Viena, 1.365, Heidenberg, 1.386, Leipzig, 1.409, Tübingen, Tübingen, 1.477, Lovaina, 1.425, Barcelona, 1.450, Basileia, 1.460, Uppsala, 1.477, Lendei, 1.575, Edimburgo, 1.583, Gottingen, 1.737, Moscou, 1.755, São Petersburgo, 1.789, Londres, 1.836. Na América, os colonizadores fundaram as primeiras universidades, Lima, 1.551, México, 1.553, Córdoba, 1.613, Harvard, 1.636, Yale, 1.731, e Princeton, 1.746. Algumas características das universidades medievais podem ser apontadas. Seu caráter conservador, suas polêmicas teológicas e de outro teor, como as disputas entre realistas e nominalistas, o espírito universalista do professorado italiano, os cursos longos de teologia, o regime de internato, as aulas orais, a defesa de tese ao final dos estudos, sua tônica estava voltada para o saber como um fim em si mesmo, o saber desinteressado. Criadas para formar uma elite aristocrática, depois complementadas por uma elite de mérito, elas irão sofrendo mutações através dos tempos e se adequando às novas condições impostas pela realidade. Com a revolução industrial e a consolidação do modo de produção capitalista, surgiram exigências de especializações e técnicas que se ajustassem à nova divisão social do trabalho. Sob o influxo e a disseminação das ideias liberais, buscou-se a integração entre o ensino e a pesquisa. E nessa perspectiva, vai nascer a Universidade de Berlim, em 1810. Paulatinamente, as universidades terão que se adequar aos processos de desenvolvimento econômico e social, segundo as características peculiares de cada nação. Pensadas para formar, então, os filhos da burguesia, logo elas eram pressionadas a atender aos reclamos de mobilidade social dos filhos da classe média. Pouco a pouco, elas se transformaram num lugar apropriado para conceder a permissão para o exercício das profissões, através do reconhecimento dos títulos e diplomas conferidos por órgãos de classe e governamentais. Algumas instituições mantêm ainda hoje a configuração de instituição que congrega a reunião de um número X de faculdades. Outras, mais modernas, já nasceram de forma mais integrada. Fruto da tradição e com variações de tempo e lugar, três traços marcaram a ideia de universidade. Comunidade, comunidade, imunidade e universalidade. Modelos do exterior e sua influência na América Latina. Diferentemente de Portugal, o sistema universitário da Espanha foi trazido para a América Latina desde o início do século XVI, com universidades no México, Cuba, Guatemala, Peru, Chile, Argentina, etc. No Brasil, o sistema implantado foi fragmentado em escolas de ensino superior. E a criação da primeira universidade se deu em 1920, no Rio de Janeiro, sem ser concretizada. Naquela época, as elites espanholas tinham para sua formação um variado sistema universitário, cuja contribuição maior nos séculos XVI e XVII foi dada nos campos das artes e da literatura, e menos na ciência e na filosofia. Com a Inquisição, o dogmatismo doutrinário prevaleceu e surgiu e surgiu o obscurantismo contra a ciência moderna, o que teve repercussões em nosso continente, principalmente pelo domínio do clero nas universidades. Com o esvaziamento progressivo da Inquisição, os novos ares de mudança que sacudiam a Europa chegaram à Espanha e foram criadas instituições mais liberais, fora das universidades. Posteriormente, às guerras de independência, houve mudanças nas universidades latino-americanas, que seguiram o modelo napoleônico francês. Com a criação da Universidade Imperial por Napoleão, 1806, surgiu uma ruptura com a concepção tradicional. A universidade tinha a proteção do Estado e era posta a serviço do regime para formar a elite que se necessitava, perdendo sua autonomia. Por volta de 1886, é que as escolas dispersas se agregaram em autarquias e depois numa federação de unidades independentes, com o nome de universidade. Ficaram em separado certas escolas de prestígio, escola politécnica, escola normal superior, colégio de França, etc. O exemplo que o modelo francês trouxe para a América Latina foi o do estabelecimento de faculdades para cada profissão, que diplomam os alunos para o exercício profissional, outorgando títulos e qualificações, com reconhecimento dado pelo governo. O importante a ressaltar é que as universidades funcionaram como locais apropriados para a educação das elites dos países dessa região e seu consequente acesso aos pontos políticos e burocráticos. No século presente, de forma gradual e irresistível, foram os objetivos, métodos e técnicas do sistema norte-americano que penetraram a América Latina, principalmente no campo das ciências exatas, mas também com influência nos demais campos. No caso brasileiro, essa influência foi decisiva na reforma universitária consentida que vigora desde 1968. Dois problemas crônicos agitam a universidade na América Latina que se ligam à influência de modelos do exterior. Um deles é o de como conciliar o ensino profissional com a atividade científica. Foi o modelo alemão no século XIX que estabeleceu um padrão vinculando a pesquisa científica com o ensino superior. Na França, a atividade científica esteve vinculada aos institutos independentes até a criação do Centro Nacional de la Recherche Científica. Nos Estados Unidos, que assimilou o modelo alemão, houve uma inovação ao nível da formação dos cientistas nos cursos de doutoramento, credenciando-os para atividades universitárias e outras externas, diferentemente dos doutorados europeus. na União Soviética, há um privilegiamento da Academia de Ciências. No Brasil, a ausência de uma mentalidade que valorizasse a pesquisa científica na tradição cultural nacional, com raras exceções de alguns grupos pioneiros em algumas universidades, impede o equacionamento eficiente da questão. Há hoje um questionamento se a atividade de pesquisa deve estar concentrada na universidade, já que várias outras instituições também a realizam. E, mesmo se ela deve estar concentrada em centros de alto nível, não necessariamente ligados às faculdades profissionais, o que me parece um tema a merecer aprofundamento. Outro problema diz respeito à formação de dirigentes de alto nível e se ela está afeta às instituições universitárias. Alguns países resolveram de modo distinto a sua solução, ou pela seleção de pessoas de talento e sua educação fora do sistema universitário, como no modelo francês das grandes écolis, que dão formação intensiva durante algum tempo e depois encaminham para as écolis de aplicación, que completam a formação profissional, ou o modelo inglês, que concentra a formação dos seus dirigentes nas universidades principais, Oxford e Cambridge. No Brasil, esta ideia foi assimilada em parte com o estabelecimento dos centros de excelência, que estão sendo testados apenas na pós-graduação. Uma ideia seria a de levá-la para todo o sistema universitário. Evidentemente, isto poderia aumentar o já altamente discriminador processo de formação nacional em nosso país, em que os grupos e classes dominantes garantem e reproduzem seus privilégios sociais. Nessa perspectiva, deve-se estudar formas democráticas de recrutamento em todo o país, sistemas de bolsas de estudo com critérios rigorosos, aumentar o acesso à universidade e executar mecanismos de avaliação sistemáticos e ágeis que permitissem discriminar quais aqueles que realmente mereceriam seguir seus estudos nos centros de excelência. É claro que tudo isso requer a democratização da sociedade como um todo. O movimento reformista universitário. Com os acontecimentos universitários e políticos que se sucederam em Córdoba em 1918 e a publicação do Manifesto de Córdoba, surge naquela cidade o movimento reformista que abalou a universidade de toda a América Latina. Enquanto a Argentina entrara na modernização trazida por sua introdução no circuito do capitalismo imperialista, a Universidade de Córdoba criada em 1613 era um lugar ultramontano dominado pelos clães locais e pelo catolicismo jesuítico da contrarreforma. Criado e impulsionado pelo movimento estudantil o movimento de reforma universitária ultrapassa seus limites e tem por contexto condicionante dois acontecimentos externos a guerra europeia e a revolução russa e um acontecimento que irrompeu no continente latino-americano a revolução mexicana. A guerra acentuará o sentimento nacional e o desejo de romper com o passado europeu que marcou decisivamente o caráter das elites da América Latina e a nossa estrutura social e econômica política. Com a revolução mexicana a consciência nacionalista alcança o seu ápice. Floresce uma visão americana a partir daquela experiência vitoriosa e ela se expandirá em forma de uma ideologia para os setores médios na esperança de um renascimento cultural do continente. E a revolução russa romperá com o ceticismo que marcava a civilização ocidental trazendo a certeza de novas possibilidades históricas. Naquele período as chaves ideológicas que expressaram a consciência histórica do setor mais avançado da pequena burguesia intelectual latino-americana foram nacionalismo, socialismo liberal e humanismo utópico. Em que pese o fato da influência destes e de outros elementos comuns que determinaram o movimento reformista, não se deve ignorar a influência de elementos específicos de cada país que lideram configuração peculiar segundo as diferentes situações históricas vividas por seus povos. Como pano de fundo, se pode afirmar que o movimento refletiu o inconformismo das classes médias na América Latina, já que, afastadas do poder político concentrado nas mãos da oligarquia e sem participação na condução da economia, elas encontraram na universidade um canal para a conquista da hegemonia, no sentido de direção da sociedade civil, que não tinham. Assim, desde a reforma universitária, a universidade funcionou como reduto político da classe média. Dentre os objetivos estabelecidos pela reforma, as reivindicações básicas giravam em torno de maior democratização interna e de autonomia frente ao Estado. O aspecto econômico da ligação da reforma com o sistema econômico foi secundário em seu ideário. Somente com o desenvolvimento é que surgirão os reclamos para adequar a educação superior às exigências do crescimento capitalista. Além disso, ainda que se colocasse a consigna de ir ao povo abrindo o caminho da expressão da extensão universitária, ela significou mais um filantropismo para com o povo e o tipo de preocupação dos estudantes reformistas com os problemas sociais terminava por conduzi-los, na prática, a serem dirigentes dos trabalhadores. Na dinâmica do movimento, os objetivos iniciais foram limitados e de fundo gremial, ganhando densidade com a participação estudantil na campanha eleitoral para reitor, na qual tiveram seu candidato derrotado sob forte pressão do aparato eclesiástico. A derrota trouxe uma radicalização. As reivindicações adquiriram um cunho mais político, buscando-se a obtenção de mais aliados e atravessar as fronteiras da província. Os estudantes elaboraram um documento, 21 de junho de 1918, que se transformou no documento preliminar da reforma universitária, assinado pela direção da Federação Universitária de Córdoba e redigido por Deodoro Roca, em que sobressaem a colocação do movimento como fazendo parte do contexto maior continental latino-americano e o traço anticlerical. Depois da crise, os estatutos incorporaram as reivindicações estudantis. Após uma luta de vários meses, o radicalismo de Irigoyen, com o apoio no liberalismo das classes médias no sindicalismo e nos partidos de esquerda, fazia nascer a primeira universidade nova da América Latina. De Córdoba, a reforma passou para outras cidades argentinas, atingindo sua máxima ascensão em 1919 e 1922, daí até 1928. A contra-reforma irá progressivamente reconquistando posições e, a partir de 1930, impactada pelos efeitos de mais uma ditadura de feição latino-americana naquele país, ela caíra, ela cairá de vez. A reforma ganha a América e se transforma. Os acontecimentos de Córdoba extravasaram para outros países, dando razão aos anseios dos estudantes argentinos de alcançar uma dimensão americana para a reforma universitária. Num primeiro momento, ela sacudiu o Peru, o Chile e depois Cuba, Colômbia, Guatemala e Uruguai. Num segundo momento, posterior a 1930, ela atingiu o Brasil, Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela e México. Em cada país, ela adquirirá características singulares. reforma universitária. Ademais de todos os resultados positivos que ele propiciou nas transformações das universidades, o grande mérito do movimento reformista esteve nos efeitos que operou na política latino-americana, que foi tributária, de alguma forma, da dinâmica que ele engendrou. A reforma universitária constituiu-se na maior escola ideológica para os setores avançados da pequena burguesia, no espaço onde se recrutaram de modo frequente as contra-elites que enfrentaram as oligarquias. E foi a partir dela que apareceu a maioria dos líderes civis latino-americanos e alguns partidos políticos. Ela funcionou também como uma espécie de reforma intelectual e moral que o movimento de 1918 difundiu pelo continente. Dois fatos devem ser sublinhados como significativos na história da América Latina, cujas sementes vieram do movimento pela reforma, colocando-se ao lado dois setores liberais e modernos contra as oligarquias. o estudantado participará das oscilações típicas da política latino-americana, apoiados inicialmente pelo respaldo de governos interessados em sua aliança, em alguns casos servindo de apoio a setores reformistas e colaborando em eleições pouco a pouco esses setores mostraram seus reais interesses contrários ao ideário da reforma. Os reformistas se sentiram frustrados em seus objetivos e passaram à oposição. A partir desse conflito processo, muitos líderes do movimento reformista entraram decisivamente na política com alguns fundando partidos políticos como por exemplo no Peru Aya de la Torre criará a Aliança Popular Revolucionária Americana APRA Oscar Credit Oscar Credit o comunismo no Paraguai Mela o de Cuba e Betancourt a ação democrática na Venezuela Outro fato é o de que os reformistas surgem como seguidores do ideal de Bolívar conseguir a unidade da América Dentre eles se podem citar Alfredo Palacios José Engenheiros Manuel Ugarte José Vasconcelos Rubem Dário José Henrique Rodó Manuel Gonçalves Prada Antônio de Varona Manuel Gomes Carrilho José Martí Desde logo um testemunho não pode ficar ausente Nas lutas pelas reformas universitárias e como resultado da repressão houve sempre prisões e mortes fazendo surgir mártires universitários em todo o continente Outra questão importante e que é retomada hoje em novos termos é o da relação entre o movimento estudantil e o da universidade com os setores populares Essa relação esteve presente desde o começo na reforma ainda que não fosse muito além de um solidarismo operário estudantil Assim é que no Peru no Chile na Argentina em Córdoba os estudantes combateram ao lado das lutas operárias das lutas operárias Em alguns casos também os professores protestaram e realizaram greves Esta inserção dos estudantes na reforma social coloca alguns temas relevantes Um deles é o da aceitação ou não da constituição mesmo de uma categoria social Os estudantes e as implicações daí derivadas Sua origem de classe pequeno-burguesa Sua disponibilidade a participar da revolução democrática burguesa Seu papel de vanguarda nas lutas sociais Suas relações com os profissionais egressos da universidade Temas que continuam presentes na dinâmica atual do movimento estudantil O conteúdo dessa problemática se polarizou de forma aguda na polêmica sobre as funções da classe média e da classe operária da mudança social sobre o socialismo e a revolução democrática E as alternativas que se propuseram na década dos 20 foram o aprismo movimento de reforma peruano aliança popular revolucionária americana organizada por Victor Raul Aya Tela Torre e o marxismo Um dado interessante do tipo de solidariedade trabalhadores e estudantes proposto se expressou na organização das universidades populares Cultura universal e dependência cultural Universidade e cultura universal se há um consenso unânime no sentido de se conferir à universidade a função de produzir e difundir conhecimentos há também uma aceitação válida para a maioria dos países de que é nela que se pode ter contato sistemático com a cultura universal É mais propriamente nela apesar de que não exclusivamente o lugar de estudo das culturas locais e nacionais das civilizações dos conceitos leis teorias pensamentos definições interpretações explicações etc dos autores antigos dos clássicos e contemporâneos que marcaram significativamente um determinado um determinado ramo do saber Se isso já era verdadeiro em tempos remotos com maior razão em nossos dias nos quais o impacto dos meios de comunicação de massa e as facilidades de transporte colocam em contato imediato ideias e pessoas do mundo todo E a troca de informações experiências e saberes é aprofundada em debates seminários conferências encontros simpósios nacionais e internacionais ademais do intercâmbio permanente entre cientistas técnicos professores e estudantes e do comércio da literatura publicada a nível mundial Por outro lado é forçoso reconhecer que a cultura acompanha os processos sociais econômicos e políticos em alguns casos certas correntes das quais discordo defendem de um modo quase exclusivo que é a cultura a causa principal de mudanças principalmente ao analisar a influência de culturas dominantes na história e mais particularmente a influência da cultura ocidental nos países colonizados dos continentes africanos asiáticos e da América Latina para quem sustenta esta perspectiva seriam as ideias predominantes nessas culturas que iriam modificar atitudes e comportamentos dos indivíduos das culturas atrasadas transformando personalidades tradicionais em personalidades modernas as quais constituiriam os setores progressistas capazes de optar inovar e executar o processo de desenvolvimento de seus respectivos países em outros casos orientação com o qual concordo a cultura que possui uma autonomia relativa está em correspondência com as relações sociais que os homens estabelecem em função do desenvolvimento de sua produção material ela se expressa em formas de pensar e de agir em valores ideias princípios categorias doutrinas etc no sistema capitalista onde ele vai se consolidando passa a assimilar e redefinir as outras culturas existentes suas exigências de crescimento econômico moderno e de reprodução do capital requerem mais e mais conhecimentos úteis e sua aplicação crescente o sistema capitalista além de ir impondo a sua cultura própria internacional desde as origens ele generaliza em todos os lugares onde penetra as suas relações estruturas e processos ao mesmo tempo que as formas de pensar e de agir dadas pelas exigências de produção e reprodução do capital como consequência da natureza de seu desenvolvimento que é desigual e combinado o movimento de sua concretização não é idêntico em todos os países e em seu processo de expansão no globo ele gerou tanto os chamados países desenvolvidos centrais e imperialistas de um lado quanto os países subdesenvolvidos periféricos e dependentes de outro lado quaisquer que sejam os indicadores e a concepção que se tenha dessa condição de um ou de outro o importante é registrar que a cultura dos países dominantes atravessa dos países dependentes nesses últimos as ideias e os valores da cultura capitalista principalmente da ideologia burguesa que é o seu núcleo permeiam as relações sociais dos indivíduos grupos e classes em todas as esferas da vida social se esta cultura dominante domina as mentes e as ações da população em geral ela vai atingir também a universidade e as atividades dos cientistas negando a tese da ciência neutra nos países dominantes surgem explicações revestidas de armadura científica sobre os obstáculos e impedimentos que caracterizam os países dependentes e que os impedem de alçarem os padrões ocidentais alcançar os padrões ocidentais ou seja assimilar a cultura ocidental essa assimilação começa pela escolha e definição do que é mais importante estudar pesquisar ensinar dentro e fora das universidades as questões culturais na América Latina é difícil pensar numa cultura latino-americana já que ela engloba distintas culturas nacionais que por sua vez englobam as culturas nativas principalmente indígenas e mestiças as culturas europeias e suas inter-relações raciais e de outra ordem por uma parte ela apresenta aspectos comuns dados pela situação de dependência pelas relações de produção pela presença dos meios de comunicação de massa entre outros por outra parte ela apresenta aspectos particulares originais que derivam de fatores históricos geográficos políticos etc próprios de cada nação os portadores da cultura capitalista dominante desvalorizam a cultura da maioria e procuram comercializá-la caricaturá-la banalizá-la incorporam alguns elementos dela quando convenientes aos seus próprios aos seus projetos de controle social em sentido contrário desde a colonização foi se formando uma cultura de resistência dos explorados e dominados ela se acentuou a época dos libertadores e se fortalece no discurso crítico de hoje da igreja da universidade da imprensa etc na crítica do poder em todas as esferas na resistência que busca guardar as tradições e a língua defender o homem dos males da tecnocracia do desenvolvimento alienante massificador e assimilar a cultura dominante no que favorecer a sobrevivência dos setores populares cabe ressaltar que nas relações diplomáticas com os Estados Unidos nas últimas décadas as questões culturais sempre estiveram presentes a universidade sempre importou o pensamento a universidade sempre importou o pensamento as teorias e os métodos do exterior em que pese o fato dela ter sido sempre forjadora de grupos críticos no geral sofreu e sofre decisiva influência da cultura europeia e a predominância atual da norte-americana através de acordos entre governos empresas e universidades tem-se procurado influenciar as reformas universitárias na linha de despolitizar a universidade valorizar o pensamento tecnocrático reformar os currículos e programas das ciências exatas e humanas com base em teorias de inspiração norte-americana valorizando-se a análise quantitativa em detrimento da qualitativa grupos e pesquisadores dentro e fora das universidades têm feito esforços para recuperar e valorizar a cultura popular negra indígena camponesa operária no passado e no presente para relacioná-la com a cultura acadêmica e para compreender as complexas articulações entre ela e a cultura dominante em todos os campos arte música teatro cinema religião etc vão se dando passos para aproximar as culturas nacionais da América Latina a dependência cultural no caso brasileiro no Brasil a dependência cultural perpassa toda a história do ensino superior desde o período colonial em que tudo se resumia em copiar o que se produzia nas universidades europeias passando pelas ideias liberais e positivistas que formaram a ideologia de muitos estudantes e professores e que influenciaram os setores progressistas das classes dominantes e médias as escolas superiores livres transferiram modelos didáticos estrangeiros as instituições católicas seguiam orientações doutrinárias do exterior os livros textos eram de autores e métodos utilizados em outros países sem a necessária correspondência com a nossa realidade e houve a influência do modelo norte-americano que passou decisivamente a reforma universitária estabelecida que marcou decisivamente a reforma universitária estabelecida depois de 1964 o que se pode afirmar é que em nossa tradição universitária como nos demais espaços intelectuais sempre houve um predomínio nos modelos de soluções importados inadequados à nossa realidade mas a importação e dependência não estão isentas de contradições e sua assimilação se dá com avanços e recursos progressos e retrocessos servindo hora para conservar hora para mudar a história da cultura brasileira exemplifica como se deu essa assimilação da cultura universal em suas várias dimensões pelos grupos e classes sociais brasileiras ou de modo passivo de cópia pura e simples ou de modo crítico e transformador um dado a se realçar ao longo do tempo foi a introdução de ideias mais ou menos avançadas sem real correspondências com as condições econômicas políticas e culturais existentes no país o que levou a disputas e polêmicas entre grupos com ideias mais ou menos nacionalistas e de grupos das nossas raízes e os que defendiam e atacavam o iluminismo o positivismo o modernismo o estruturalismo e assim por diante outro dado a se realçar se fixa no processo de evasão de cérebros resultante do fato da saída do país de pessoas que vão aprofundar seus estudos no estrangeiro e lá permanecerem por encontrarem ali os meios apropriados e facilidades ao seu desenvolvimento científico e atividades criativas retirando assim de nosso país e dos países dependentes em geral as pessoas com capacidade e preparo ainda há a considerar o expressivo contingente de professores e estudantes que foram expulsos e obrigados a ir para o exílio por força da repressão e da perseguição que marcam a triste história política da vida do nosso país Uma última observação quanto à integração da universidade com a cultura universal Uma universidade que não objetiva se dedicar exclusivamente à formação de profissionais para o mercado de trabalho mas que queira educar não pode ficar circunscrita à realidade de uma só cultura Por sua própria natureza nela estão depositadas condições que devem assegurar um diálogo constante entre todas as culturas integrando-as com a cultura nacional que exige um conhecimento profundo e sempre renovador dessa cultura nacional e que se elimine a ilusão de que ela possa estar imune à penetração de outras culturas dominantes como no interior das diversas culturas se gestam ideias e concepções diferentes sobre a realidade a universidade deve ainda assegurar o princípio do pluralismo em que abre um espaço para o livre debate dessas ideias e concepções e permite a livre manifestação do pensamento mesmo dos discordantes das orientações oficiais nessa perspectiva não é aceitável a tese de que se deve limitar a cultura a realidade de um país apenas caindo num provincianismo e o nacionalismo culturais que se fecham às conquistas mundiais e que tem servido historicamente a tomada de posições retrógradas e reacionárias finalidades da universidade ensino e pesquisa desde tempos remotos a universidade teve por fim cultivar e transmitir o saber humano acumulado missão que ela cumpriu com persistência sacudida pelas transformações históricas tendo que acompanhar as inovações que o homem ia inventando em seus processos e estruturas sociais ela foi tentando se adaptar constantemente às diferentes realidades em função contudo de suas tradições essas modificações internas e externas enfrentaram resistências ponderáveis para serem aceitas em seu meio além do mais dentre as instituições sociais ela foi uma das que apresentaram sempre forte tendência a permanecer conservadora pouco a pouco sob o impacto determinado por novas exigências constatou-se a necessidade de ampliar os conhecimentos produzir novos sabores e o meio privilegiado foi a pesquisa inicialmente pautada na pesquisa desinteressada na pesquisa pura sem cuidados com os resultados e com quem poderia se apropriar deste saber progressivamente face às solicitações derivadas da expansão das forças produtivas e de conhecimentos úteis ela é complementada com a pesquisa aplicada deste modo das necessidades de cultivo e difusão enfatizou-se o ensino como meta fundamental das necessidades de ampliação e descoberta enfatizou-se a pesquisa os corpos universitários foram se dando conta então que se tornava imperiosa a integração dessas finalidades ensino enriquecido pela pesquisa que ele municiava novos temas proposições métodos etc pesquisa que trazia do ensino problemas hipóteses interpretações etc assim as universidades de todo o mundo foram buscando articular o ensino com a pesquisa e sem sombra de dúvidas naqueles onde recursos substanciais foram concedidos à pesquisa houve um crescimento seguro o aprendizado científico e o aprendizado científico avançou naqueles onde a carência a carência de pesquisa ou ela é restrita tente-se a copiar o que se produziu fora tente-se a permanecer atrelado repetitivo ao comodismo à não renovação ainda que não dependa exclusivamente desses dois fatores os países que alcançaram um alto grau de industrialização e de desenvolvimento privilegiaram com recursos e aplicação de políticas bem elaboradas uma dinamização do ensino e da pesquisa principalmente pelo domínio dos conhecimentos e das informações pelo avanço da tecnologia e das ciências exatas e das ciências exatas pela força dada à pesquisa científica esses países atraíram estudantes de todo o mundo e exportaram estruturas e processos de ensino e pesquisa com as consequências conhecidas nesse processo os setores dominantes desses países se conscientizar nesse processo os setores dominantes desses países ao se conscientizarem da significação estratégica predominantemente da pesquisa teórica e aplicada na produção e reprodução das relações sociais na influência que ela tem na manutenção do sistema passaram a apoiar o ensino e a pesquisa convenientes aos seus interesses e a combater os que criticavam e punham em questão a sua validade assim foram aplicados grandes recursos na pesquisa da mentalidade e do comportamento das populações dos países subdesenvolvidos para melhor condicioná-los no aperfeiçoamento dos instrumentos de morte armamentos na descoberta na descoberta de novos modelos industriais na competição industrial e assim por diante sempre que possível ou através dos intelectuais que foram formados nas universidades dos países desenvolvidos e que ao voltar ocupam cargos importantes nos governos e no ensino de seus países de origem ou através da influência direta ou indireta na elaboração de planos educacionais e de atividades científicas nos países dependentes eles transmitiram seus modelos e concepções essa vinculação crescente das universidades com governos empresas grupos privados e setores militares aumentou os riscos de perda da autonomia universitária o que existe realmente é um pensamento universal da realidade de integrar ensino e pesquisa só que dependendo da concepção que se tenha de um e de outro essa integração adquirirá contornos diferentes como já disse antes no caso brasileiro a ênfase quase absoluta na formação profissional em detrimento das atividades de pesquisa torna essa integração bastante problemática quanto ao conteúdo do ensino durante muito tempo a universidade foi concebida como lugar da busca desinteressada do saber dentro dessa visão existiu um largo veio enraizado na herança da cultura clássica greco-romana e religiosa cujos estudos eram voltados mais para filosofia teologia humanidades letras línguas matemática e outros desse veio decorreram duas vertentes básicas uma primeira que enfatizou uma visão tradicional letrada verbalmente idealista que a si mesma se intitula humanista marcada quase sempre por um peso dogmático e autoritário que as instituições promoveram em suas estruturas internas e em suas relações externas uma segunda que foi incorporada a mentalidade pragmática e tecnológica de cunho modernizante principalmente depois da revolução industrial marcada às vezes pelas mesmas estruturas pensadoras e cristalizadas pesadoras e cristalizadas e outras vezes pela maior flexibilidade organizacional das instituições é conveniente ressaltar que apesar da predominância atual dessa segunda linha servem os valores humanísticos tradicionais ainda remanescentes cumprem funções que dependendo do contexto tanto podem reforçar projetos autoritários e dogmáticos quanto podem servir de oposição ideológica aos abusos do processo modernizador cometidos pelos tecnoburocratas cometidos pelos tecnoburocratas nas últimas décadas em virtude da supervalorização dada universalmente às ciências tecnológicas às ciências humanas e sociais a quem sempre coube mais diretamente a crítica da sociedade crítica que é também finalidade primordial da universidade passaram a ser minimizadas e até desconsideradas elas só foram apoiadas quando direcionadas ideologicamente e se mostraram funcionais aos sistemas vigorantes penso que uma universidade deve buscar integrar as várias ciências mas em decorrência da sua inserção local e regional e dos recursos com que possa contar ela pode se especializar em algumas e se fixar em casos próprios de atuação o ensino deve balancear as exigências profissionais de caráter mais pragmático e utilitarista com exigências de uma formação geral humanista e que propicie valores éticos fundamentais a pesquisa deve ser impulsionada por todos os meios favorecida pelo Estado segundo uma política global de avaliação que rompa a centralização e rigidez hoje existente no país o ensino e a pesquisa devem manter padrões elevados de competência seriedade e qualidade sendo questionado sempre em função de sua relevância social uma política de ensino superior deve considerar a complementariedade indispensável com toda a política de ensino do país e com a política cultural em sentido amplo que discrimine outras prioridades básicas e permita outras alternativas de formação geral e profissional dadas as imensas dificuldades de geração de recursos nos países subdesenvolvidos sem falar dos desperdícios e má aplicação dos mesmos a educação vem recebendo recursos cada vez mais escassos nos orçamentos governamentais uma saída uma saída tem sido tornar o ensino pago o ensino pago e transferir boa parte da responsabilidade do ensino para o setor privado como acontece no Brasil ora uma reivindicação constante de inúmeros setores da nossa sociedade tem sido a de que a educação deve ser pública e gratuita em todos os níveis por outro lado com algumas exceções notáveis as instituições universitárias de ensino privado apresentam baixa qualidade e custos crescentes para os alunos quando não se transformam em comércio puro e simples na atual conjuntura brasileira o fundamental é que a sociedade civil consiga se fortalecer e controlar o estado eliminando o controle que ele exerce de forma burocrática e centralizada nas instituições de ensino próprias e privadas além disso buscar garantir maior flexibilidade nas atividades educacionais e de pesquisa na área pública os responsáveis pelo planejamento governamental necessitam acreditar mais na educação e liberar os recursos que ela requer aumentando as suas parcelas no orçamento com relação ao ensino privado pode encontrar um equilíbrio estabelecendo fórmulas adequadas de avaliação substantiva de cursos e programas elaborando critérios para a aplicação dos recursos estudando mecanismos para as bolsas de estudos para fundos de pesquisa formação de profissionais outra finalidade da universidade é de formar profissionais para diversas carreiras de base técnica científica e intelectual para cumprir essa finalidade são compostos currículos decididos pela administração governamental ou pelas instituições em particular constantes de várias disciplinas obrigatórias e optativas que compõem os cursos desejados pelo perfil que se pretende daquele profissional a variedade e complexidade das exigências profissionais se alteram de país para país havendo partes comuns existentes em quase todos que resultam da similitude de objetivos e de condições requeridas por determinado campo profissional dentro do atual desenvolvimento científico e tecnológico a nível mundial a rapidez das transformações e as inovações que tornam as máquinas obsoletas em pouco tempo bem como exigências conjunturais de emprego tem conduzido governos e empresas privadas a criarem seus próprios campos de formação profissional o que está favorecendo uma revisão do perfil profissional que as faculdades desejam formar e a maior compatibilização entre os vários setores sociais neste campo nas universidades latino-americanas em geral algumas questões permanecem agudas o ensino que se preocupa quase exclusivamente em outorgar diplomas legais para o exercício de profissões com predominância das liberais a dificuldade do estudante ter de optar por uma carreira antes de ingressar na universidade quando ele possui poucos elementos para conhecê-la currículos rígidos para uma formação profissional única havendo hoje experiências com maior flexibilidade em reopções uma questão ligada à formação profissional que tem levantado interrogações e está por merecer uma análise mais aprofundada diz respeito ao fenômeno de massificação da universidade que veio no bojo dos movimentos de democratização social e de reforma universitária com pressão pressões para alargar o ingresso nas universidades esta democratização amplamente desejada gerou no capitalismo central uma contradição que ele não tem conseguido resolver criou uma oferta de mão de obra qualificada bem superior à demanda do sistema produtivo trouxe em muitos casos uma deteriorização no nível de ensino engendrou a desvalorização de certas profissões uma das saídas que os países industrializados propiciam é a de reter os estudantes o tempo maior possível dentro das universidades a fim de evitar o seu ingresso no mercado de trabalho nesse regime uma universidade de massas não tem sentido a universidade está concebida para selecionar elites ora o problema se aguça no capitalismo dependente onde o crescimento do alunado não encontra correspondência com o crescimento econômico assim se está formando um contingente de profissionais desempregados por antecipação ou que degradam o valor de seu conhecimento ocupando funções muito aquém de suas qualificações essa situação gera tensões entre os estudantes maiormente entre os filhos da classe média que reivindicam um conhecimento que quase sempre não obtém na universidade pelas carências materiais da aprendizagem que sentem a desvalorização do diploma e veem de modo pessimista o seu futuro profissional e gera tensões ademais nos formados técnicos e intelectuais que com título obtido enfrentam a serrada competição no mercado e se defrontam com a separação existente entre os conhecimentos que aprenderam e aquilo que o trabalho que conseguem necessita isto quando encontram trabalho nas universidades da América Latina o fenômeno é mais dramático pois se em outros países avançados o processo educativo se estende a todos os níveis de ensino em nossos países o grau do analfabetismo é enorme o ensino primário bastante precário e houve uma inflação no ensino médio superior o que fez com que alguns países apresentassem taxas de matrículas universitárias superiores a dos países centrais enquanto a escolarização das massas é abandonada porque o sistema econômico não necessita muita mão de obra qualificada o impacto que todo esse processo atinge mais diretamente os setores da classe média que com a degradação da educação passam a questionar a estrutura educacional um passo sensível às vezes para a crítica dos sistemas global extensão universitária a tomada de consciência progressiva por parte de estudantes professores formados e setores da sociedade em geral de que a massa crítica dos recursos acumulada na universidade deveria necessariamente ser estendida ao maior número de pessoas possível está na base dessa finalidade hoje consensualmente aceita de que ela deve prestar serviço essa comunidade processo conhecido pela denominação de extensão universitária ou cultural em muitas instituições de ensino superior ela nasceu de uma certa má consciência da situação de privilégio que a universidade ocupa na sociedade em várias outras ela surgiu da crítica da função da universidade e da constatação de que ela pode e deve cumprir tarefas sociais relevantes por suas características especiais pode-se estabelecer uma divisão entre serviços amplos que a universidade presta em duas direções uma mais ligada a serviços internos da comunidade universitária em seu conjunto professores alunos e funcionários com múltiplas variedades e outra dedicada ao relacionamento da universidade com a comunidade tomando comunidade ou em sentido restrito de bairro cidade ou região onde ela está inserida ou em sentido amplo de sociedade nacional que compreende também uma multiplicidade de serviços de toda a natureza nos campos de ensino da pesquisa e dos serviços propriamente ditos existe uma orientação negativa dada a extensão universitária que a ver com olhos demagógicos de obter mais recursos orçamentários ou fazer caridade a aquelas pessoas que não puderam por uma razão ou outra frequentar os cursos superiores creio contrariamente que ela é uma finalidade básica da universidade sua aplicação consequente já tem levado a redefinir os conteúdos de programas e cursos reorientar as pesquisas prestar serviços profissionais e outros que redescobrem o sentido a ser dado a ciência e ao conteúdo da formação profissional as experiências de extensão a nível mundial tem havido experiências múltiplas com maior ou menor sucesso exemplos são o ensino por correspondência o ensino de tecnologias de comunicação de massa as tentativas de implantação das universidades do trabalho e universidades populares os convênios celebrados entre governos e empresas privadas com universidades a nível latino-americano cabem referências às instituições fundadas na esteira do movimento reformista de Córdoba como por exemplo a Universidade Popular de Lima no Peru e a Universidade Popular José Marti em Cuba um registro dos elementos que nas últimas décadas vem preocupando vem preocupando e alterando as finalidades das universidades em vários países da América Latina nesta direção indicaria a visão de uma ciência comprometida a necessidade de democratizar a cultura e o ensino em todos os níveis a democratização do poder interno da universidade a militância de professores e alunos em organizações e partidos políticos populares a necessidade de estágios para estudantes e outros mais em todos os níveis de Obrigado.